Seis da manhã e a água fria corre no meu corpo Meu Deus, que agonia Eu sinto mó desgosto Eu deveria estar alegre é dia de visita Mas minha mente e coração passava várias fitas Vivendo esse constrangimento pra minha família Mozão enchendo o olho d'água, final de visita Quando eu sair prometo nunca mais voltar aqui E se voltar seja meu som através de um radinho Contando a minha trajetória, história de vida E tenho fé que me solta o nego se conscientiza Não quero dar sermão e nem pagar moral Quero mostrar que existe outra saída final Não quero dar sermão e nem pagar moral Quero mostrar que existe outra saída final Seis da manhã e a água fria corre no meu corpo Meu Deus, que agonia Eu sinto mó desgosto Eu deveria estar alegre é dia de visita Mas minha mente e coração passava várias fitas Vivendo esse constrangimento pra minha família Mozão enchendo o olho d'água, final de visita Quando eu sair prometo nunca mais voltar aqui E se voltar seja meu som através de um radinho Contando a minha trajetória, história de vida E tenho fé que me solta o nego se conscientiza Não quero dar sermão e nem pagar moral Quero mostrar que existe outra saída final Não quero dar sermão e nem pagar moral Quero mostrar que existe outra saída final Seis da manhã e a água fria corre no meu corpo Meu Deus, que agonia, eu sinto mó desgosto Eu deveria estar alegre é dia de visita Mas minha mente e coração passava várias fitas Vivendo esse constrangimento pra minha família Mozão enchendo o olho d'água, final de visita Quando eu sair prometo nunca mais voltar aqui E se voltar seja meu som através de um radinho Contando a minha trajetória, história de vida E tenho fé que me solta o nego se conscientiza Não quero dar sermão e nem pagar moral Quero mostrar que existe outra saída final Não quero dar sermão e nem pagar moral Quero mostrar que existe outra saída final DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Eu deveria estar alegre é dia de visita Mas minha mente e coração passava várias fitas